A gente até já começou falando essas coisas, mas eu queria saber como é que você começou na sua carreira, essas coisas. Você é do Rio de Janeiro mesmo, você tá de Rio de Janeiro. Como é que você entrou nesse mundo? Você falou que já tá há 18 anos e isso, pô, você... Tem mó cara de nova, hein? Eu entrei e... foi... eu ficava com uma pessoa, né? Te levou. Então, eu descobri na minha escola. Eu saindo da escola, uns amigos meus falaram, ah, fulano, aquele cara ali é ator. Imagina você com 17 anos, né? Ele tava na escola, um dia na escola, no outro você tava fazendo pornô. Não, ele foi me buscar na escola, só que ele falava que trabalhava, que eu via de 15 em 15 dias. Aí um aluno, um amigo meu, falou assim, aquele cara faz filme pornô, que é isso que é aquilo. Imagina, velho, imagina isso. Aí, eu já estava revoltada com família, entre outras coisas. Aí eu falei, mentira, aí num dia seguinte ele levou uma fita cassete e era a Rita Cadillac com ele, que era o Rogê. Ah, o Rogê. O Rogê te tirou da escola. Você viu que isso é categoria de base bem feita. Nenê que me tirou, ele esperou até eu terminar, que exatamente quando eu vim pra cá, eu tava fazendo 18 anos. Foi exatamente no meu aniversário de 18 anos, eu cheguei em São Paulo. Você fez 18 anos e já fez pornô. Aí nesse dia eu briguei, né? Eu falei, ah, se você pode, eu também posso. Não, mas eu não vou te levar, que é isso. Falei, então eu vou procurar. Ah, você tava namorando, ficando com o Rogê, e ele gravava e até então ele não queria que você gravasse nada. Não, eu não sabia. Eu descobri nesse exato dia. Seu amigo do colégio. Aí teve um dia ele catracando a Rita Cadillac lá. Você acredita que eu nem quis ver? Eu só vi, recebi a fita, vi a foto dele, era ele, as tatuagens. E aí, eu acho que eu já tava revoltada da vida e vem na minha cabeça, se você pode, eu também posso. Mas, Melissa… Fiz numa brincadeira, gente. É curioso, porque imagina um dia você tá na escola, no ano, no final do ano ali, ó. Dezembro, amigo secreto, Melissa, dei uma meia. É. Aí, em janeiro, fevereiro, você já tá fazendo pornô. Isso. Imagina o barulho que fez na escola, teus amigos de escola. Fez um barulho na minha cidade. Mano, e os moleques reconheceram, o cara foi buscar ela, os moleques reconheceram. Imagina você tá no seu colégio com 17 anos, vem Elisa Sanches te buscar assim, tá ligado? Aí, todo mundo, é, Elisa Sanches te buscou, rarara. Aí, você fala, puta, mano. É isso, o Roger veio buscar ela, sim. Logo assim, na época que saiu, também tinha muito movimento pornô. Era aquela coisa mais escondida, mas era muito… Tipo, você fazia filme, você era condenada. Então, saía boados, né? Sim, sim, sim. Foi difícil. Eu tive que ficar cinco anos sem ir na minha cidade. Se ela não dá, a terra vai comer. Deixa ela dar, lavou, secou. Clica aqui nesse card e vem ver esse trote que tá engraçado demais. A mãe simplesmente apoiou a filha virar quenga. Se liga aí.